E o vice-presidente Hamilton Mourão, que está em viagem oficial à China, teve mais um dia movimentado. Nessa quarta-feira, além de reuniões para promover o mercado brasileiro, ele foi conhecer a muralha da China. O vice-presidente percorreu torres e passarelas do monumento considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Em seguida, Mourão presidiu a sessão de encerramento do simpósio em comemoração aos 15 anos do Conselho Empresarial Brasil e China. O vice-presidente também participou de um evento do Brazilian Beef, um projeto que tem a meta de promover a carne brasileira no exterior e ampliar as exportações de carne bovina para o mercado chinês. Todos no mundo inteiro almejam que possamos viver com uma relação de benefício mútuo e onde todos tenham oportunidade de fazer bons negócios.